Inconformada, workshop de líderes, puro glamour, já o evento uma vez por ano da equipe, sem nenhum coffee break. Quando eu estava na área de RH, eu era da área de treinamento e não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu entrei em discussões como essa por concordar com você. Não entrava na minha cabeça, ainda mais que era eu que estava em sala de aula muitas vezes, como que a empresa tinha orçamento e dinheiro quando era coordenador, gerente, diretor de 80, 90, 100 reais por pessoa e não tinha dinheiro para comprar duas caixas de suco quando o treinamento era para chão de fábrica. E o ponto é, se eu tenho um discurso que diz que todas as pessoas são importantes, que eu valorizo igualmente cada pessoa independente da função, não dá para ter um tratamento tão diferente assim por nível. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei que a regra era a seguinte, esse nível você compra duas caixas de salgadinho do de 55, que era só os fritos, e refrigerante e boa. Vez ou outra, raramente sobrava alguma coisa e as pessoas levavam aquilo para casa, né? Era, sei lá, seis coxinhas, doze coxinhas, levava para o filho, levava para a esposa. E um dia o chefe viu e falou assim, olha, diminui então para uma caixa se está sobrando. E nessa mesma empresa, se era para níveis superiores, era diferente, tá? Além de ter a fritura, tinha que ter também o assado, o pãozinho de queijo sem glúten, a saladinha de fruta, o suco natural, não pode ter só o refrigerante normal, tem que ter também o light, tem que ter várias opções de bebida. E se sobrar, tudo bem. Porque, ó, fulano de tal reclamou que no último cofre faltou a saladinha de fruta dele. Então é complicado, às vezes eu vejo posts na internet das pessoas metendo o pau no RH, eu acho isso tão errado. Porque a operação do RH é difícil, gente, ela é submetida a regras da empresa como qualquer outro funcionário. Também tem que lidar com as inconsistências da empresa de um lugar muito delicado, de às vezes ter que dar aquilo que ele não tem. De pegar um pedregulho e tentar fazer, ser um pouco mais fácil de digerir para aquele funcionário. E reforço aqui, o problema não está na cultura, mas está no discurso que é muito bonito, que é muito enfeitado, que é muito maravilhoso, e numa prática que não concretiza esse discurso. Tá? Cultura, cada empresa tem a sua, não tem certo nem errado. Se isso está declarado, se faz parte do jogo, se é combinado, até não vejo problema. Acho que o difícil é a gente ficar só no blá 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 blá, quando na prática quem fica com cara de tacho é quem está na ponta e não quem assina a decisão, né?